E ainda nesse clima de festa, outra parceira nossa, a Ótica Especializada, também fez aí o sorteio de uma motocicleta para os clientes dela. Vamos conferir! Bora! Atenção! Atenção! Vamos ver! É isso mesmo? Inocente! Divaldo da Silva Moreira! Será que ele vai me ajudar a gente? Alguém liga pra ele? Vamos pegar o telefone. Oi, Divaldo! Aqui é a Jane da Ótica Especializada. Você acabou de ganhar a bisca! Sério? É sério! É muito sério! A gente é tão feliz aqui, a gente não tá feliz por vocês. Se o final do conversou, vem de vocês, é cara! Tá vendo? E você tá na cidade? É, você tá aqui, não é essa boa? Então, vem aqui pra Ótica Especializada agora! Pega um Uber, meu filho! Uma moto! Você vai vir, Divaldo? Não! Então, bora pra cá! O que comprou da Silva? Parece que é da Silva Moreira, né? Ele que foi aí contemplado, comprou na Ótica Especializada, preencheu o cupom e levou a Ronda Bista.